Música 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 Me que é, me que é família, daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado Adalberto Costa Júnior diz que Se o presidente da república de nome João Lourenço interger As eleições serão transparentes O UNITA acusa ainda O próprio João Lourenço de violar Leis eleitorais Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora No canal MS TV, a TV que chega de você A TV que não vai julgar o seu manique, a família A segunda escreve aqui o site, como é que fala Angola 24 Horas, é isto mesmo Adalberto Costa Júnior Diz que João Lourenço Se intervier, as eleições serão Transparentes, o presidente Da União Nacional para a Independência Total De Angola, criticou a falta de transparência No processo eleitoral, considerando Que o presidente da república, João Lourenço Deve a ordem A tempo de reverter o processo E a fonte Angola 24 Horas, vamos lá ver aqui a matéria completa Quando o presidente da república Dá a ordem Os órgãos tendem a mudar A sua postura Portanto se houver vontade Do poder político É possível mudar o panorama Não só na comunicação social Mas também outros vícios Que podem ser corrigidos Se efetivamente houver vontade De o fazer Disse o líder da UNITA Durante uma conferência de imprensa Na qual teceu Duras críticas ao processo eleitoral A solução tecnológica que a comissão nacional de eleições quer usar é deficiente Tem vícios de abuso e desvio de poder em conexão com ofensas à lei da CNE e porque os vícios identificados ofendem os princípios do processo eleitoral A verdade e credibilidade das eleições está posta em causa Sentenciou Adalberto da Costa Júnior Na conferência de imprensa Que surge nas vésperas do debate sobre Transparência eleitoral marcado para quinta-feira na Assembleia Nacional de Angola O líder da oposição apontou vários exemplos de práticas que disse configurarem uma fraude E lamentou a existência de ilegalidades na preparação das eleições presidenciais agendadas para a segunda quinzena de agosto Os dois primeiros atos de novo presidente da CNE foram nomear um parente seu e como seu assessor Escolheu um membro do Comitê Central do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, no poder O que num país com um funcionamento normal não aconteceria, disse o deputado Entre os muitos exemplos de irregularidades, ilegalidades e vícios do processo eleitoral Adalberto da Costa Júnior destacou o uso abusivo do tempo de antena concedido ao cheiro de Estado Que faz todas as inaugurações, antes da campanha eleitoral e transforma-as em campanha eleitoral Usando recursos e funcionários públicos de outras províncias E desafio-vos jornalistas a investigarem estas práticas Qualquer jornalista pode fazer uma investigação sobre a transparência do nosso processo eleitoral E vai chegar às mesmas conclusões sobre a composição equilibrada da CNE A escolha do presidente da CNE, a garantia, de registro eleitoral dos cidadãos angolanos O tempo de antena, o tratamento imparcial da imprensa pública, sem contraditório A igualdade de tratamento das instituições públicas para todos os partidos políticos A deslocalização forçada dos eleitores para os impedir de votar fora da sua área de residência O processo de escolha da empresa responsável pela solução tecnológica e logística Eleitoral, o papel da casa de segurança do presidente em todos o processo E a alteração dos delegados da lista para que os partidos políticos não tenham atas suficientes Para a de Alberto da Costa Júnior Um processo eleitoral livre, justo e transparente Só pode acontecer se os vícios do passado não forem usados agora E este é o grande desafio do presidente da república Garantir um processo eleitoral transparente Concluiu Agora, o site Clube Capa escreve aqui também dizendo que Unita acusa João Lourenço de violar leis eleitorais Há poucos dias da realização do debate sobre transparência eleitoral no parlamento Numa iniciativa do MPLA A Unita denuncia atos protagonizados pelo presidente da república Que diz mancharem essa transparência Fonte voa Olha, Maurílio Luyeli, um dos vice-presidentes do grupo parlamentar Do principal partido da oposição Acusa o presidente da república de praticar atos que violam as leis E a constituição no que toca às eleições Está a aumentar arbitrariamente o período da campanha eleitoral efetiva De 30 dias para 120 dias ao arrepio da lei Faz uso abusivo do tempo concedido ao chefe do Estado Aumentou sem igual o volume dos recursos do Estado Que utiliza para fins partidários O presidente da república em funções Faz todas as inaugurações antes da campanha oficial Transformando-as em atos políticos do seu partido Utiliza recursos e funcionários públicos de outras províncias Provocando paralisação das atividades produtivas do Estado Um beneplácito dos órgãos de comunicação do Estado Disse Maurílio Luyeli, que falava ao jornalista Disse ainda que projetar e executar as obras públicas com recursos do Estado É um dever do servidor público e não do partido Acreditando que a aquisição e distribuição de comida E outra forma de assistência social para o povo sofredor Que é dono do dinheiro Não deve ser utilizada mesmo indiretamente como oferta Dádiva nem ou instrumento de troca Para obter votos sobre pena De se atentar contra a dignidade da pessoa humana E de ser iniciado por crime de corrupção eleitoral O partido Galo Negro prometeu tudo fazer para combater este tipo de atitude Não vamos desistir de lutar, de pressionar usando todos os meios e canais possíveis Quer sejam políticos, diplomáticos e manifestação de rua Se for o caso para sensibilizar os atores da necessidade de termos um processo liso Disse A VOA tentou contactar Sem sucesso Mas sem sucesso Ter uma reação do porta-voz do MPLA Família, fonte ClubeKava.net E a família, o vídeo de hoje foi esse Se vocês curtiram, é só para fazer a sensação do canal Ative as notificações, partilhe o vídeo e comente a próxima notícia Você não sabe até saber para nós Entende notícia A nossa campanha para aprender funerário de estantes Para aprender funerário de jogo de conteúdo Os nossos contatos para a parceria de divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos Queria de vocês a opinião Muito importante Até o próximo vídeo MSTV A TV que chega até você A TV que não vai julgar o seu marinho